Olá, povo de Deus, segunda-feira, 29 de agosto de 2022, Martírio de São João Batista, vigésima segunda semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 1, 17, 19 e Marcos 6, 17 a 29. Naqueles dias a palavra do Senhor foi me dirigida. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Esse pequeno trecho da vocação de Jeremias, lido hoje, ajuda-nos a compreender a missão de João Batista, chamado por Deus para dizer tudo o que tinha de ser dito com coragem, mesmo que isso colocasse sua vida em risco. João Batista foi um profeta privilegiado, pois viu o Messias anunciado, o que nenhum outro profeta conseguiu. Interessante comparar a vida do profeta Jeremias com a vida de João Batista, pois ambos viveram intensamente a missão de denunciar o que contraria o projeto de Deus e anunciar que há um caminho libertador desde que o povo se converta. Em sua vida, Jeremias conviveu com inúmeros profetas, mas não coincidiam com ele, sobretudo quando ele anunciava desgraças que estavam por vir sobre Israel, devido às infidelidades e às alianças políticas perigosas da parte dos mandatários. Jeremias é um profeta que vive intensamente sua missão e em constante embate com Deus, pois sofria muito com as perseguições. Jeremias não vê toda a sua profecia se concretizar, obrigado que foi ao desterro no Egito, como bem sintetiza a tradição ecumênica da Bíblia. Jeremias não viverá o bastante para saber que, uma vez acontecida a catástrofe que ele anunciara, os judeus irão refletir sobre seu destino e concluíram que Jeremias era de fato um profeta autêntico do Senhor. Jeremias foi preso para que não falasse mais o que o mesmo acontece com João, que ousou apontar na cara do tetrarca Herodes sua deplorável conduta de ter tomado a mulher de seu irmão. Marcos 6, 17 a 29, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da galeréia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? E a mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, Quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe e, ao saberem disso, os discípulos de João foram lá levar o cadáver e o sepultar. O evangelho de hoje nos apresenta o martírio de João Batista selando com sua cabeça oferecida na bandeja a autenticidade do precursor como profeta. Marcos acentuou a admiração de Herodes por João, mas isso não foi suficiente para defendê-lo. Quando sua enteada lhe pediu a cabeça de João na bandeja. A trama é muito bem contada, quase que inocentando Herodes, pois a palavra de rei não volta atrás. Mas Herodes Antipas tinha a conduta abominável mesmo. Mandou primeiramente prender João Batista na fortaleza de Maqueronte, junto ao Mar Morto, de onde saiu degolado. Celebrai João Batista nos leva a meditar sobre a missão do profeta. Qual é a sua função no meio do povo de Deus? Quais são as características que o qualificam como profeta? De que modo se coloca perante os seus contemporâneos como sinal de uma presença superior, como porta-voz de uma palavra divina? O profeta autêntico tem dupla missão. Denunciar o que não está de acordo com o projeto de Deus e anunciar a vitória de Deus sobre um povo que viverá bem melhor se aceitar a proposta de conversão. Sua palavra tem que estar em conformidade com a vida que leva e com isso o profeta incomoda com suas palavras e com o seu testemunho. A vida do justo, por si só, já é uma denúncia de toda injustiça. O profeta não se confunde com um adivinho, com um simples vidente, mas é alguém que sabe interpretar os sinais dos tempos, em linguagem de hoje. Diríamos que é aquele ou aquela que sabe fazer uma real análise de conjuntura. Quem tem vocação de profeta dela não escapa, pois sua sensibilidade o obriga a denunciar as injustiças que vê. E ele não pôde escapar a esse chamamento sob pena de ser infiel à missão. E no final das contas tem que ser alguém destemido, capaz de dar a vida por aquilo que crê e por aquele que é a razão de sua vida. Não há meio termo. Ou se é profeta com a vida, a vida gasta por amor e pela justiça, ou não se é profeta autêntico. A missão do profeta geralmente se mistura com a vida do mártir, aquele que morre defendendo os princípios cristãos. Temos inúmeros irmãos e irmãs que, mesmo sem falarem abertamente o nome de Jesus, foram assassinados defendendo a vida. Ora, o que é o evangelho, se não a boa nova da vida plena, trazida por Jesus? Quem defende a vida dos irmãos e vida com dignidade, e por isso tem a própria vida tirada, se enquadra no testemunho de Cristo, que disse que prova de amor maior não há que dar a vida pelo irmão. Temos na história da igreja inúmeros profetas, mártires, e continuamos colecionando nomes e nomes, numa ladainha interminável de irmãos e irmãs que dão a vida para que a vida seja mais digna para todos. Hoje, por exemplo, 29 de agosto, fazemos memória de um lavrador, Sebastião Rosa da Paz, assassinado aos 54 anos de idade, deixando oito filhos, que residia em Uruaçu, Goiás, onde era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e agente das comunidades eclesiais de base. Tião da Paz foi assassinado em sua casa por dois homens por ter reafirmado o seu apoio à luta pelo direito dos pobres da terra. Recentemente canonizado, temos nosso querido mártires São Romero de América, arcebispo de São Salvador, na América Central. Ele dizia, Se denuncio e condeno a injustiça, é porque é minha obrigação como pastor de um povo pobre, oprimido e humilhado. O evangelho me impulsiona a defender meu povo e em seu nome estou disposto a ir aos tribunais, ao cárcere e à morte. O que causa o conflito e a perseguição, o que distingue a igreja genuína, é a palavra que, ao arder como palavra dos profetas, proclama e acusa. Esse é o ar do serviço da palavra. Mas o Espírito de Deus acompanha o profeta, o pregador, porque ele é Cristo, que continua a proclamar o seu reino para as pessoas de todas as épocas. João Batista foi degolado porque enfrentou o poder de sua época. Jesus foi crucificado porque não se curvou aos poderes da religião e da política nos tribunais de seu tempo. E hoje, inúmeros irmãos e irmãs continuam sendo assassinados porque ouviram e levaram a sério a palavra de Deus proclamada e testemunhada pelos profetas. Mas não nos esqueçamos das palavras de Deus ao profeta Jeremias. Não tenhas medo, pois se temeres, eu farei tremer na presença deles. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.